Música Dando-se início a nossa reunião de noite, passando a palavra ao nosso querido companheiro José Luiz de Mário que nos falará sobre a missão do homem inteligente na Terra. Boa noite a todos. Capazes de Jesus continuem a todos. Eu vou ler o trecho do Evangelho, muito interessante. É até pequeno, missão do homem inteligente na Terra. Diz assim Kardec, melhor, Ferdinando, Espírito do Vitor, não sejas afegante no que sabes, pois esse saber tem limite, respeito no mundo de alimentares. Mesmo supondo que tu és uma solidariedade de inteligência, não tens direito de envaidecer-te nisso. Se Deus te fez nascer-te no meio que pudesse desenvolver tua inteligência, é que Ele é a Terra que é o uso espalhamento de Deus. É uma missão que te dá. Pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por sua vez, as inteligências retratadas. A natureza do escurriu não indica o uso que se deve fazer dele na inteligência. A nichada, que o jardineiro põe nas mãos do seu trabalhador, não mostra que ele deve a ação de trabalhar. Ele diria se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a chave para bater no seu patrão, seria algo horrível, e que ele merece ser castigado. Pois bem, não ocorre o mesmo a aquele que se serve da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência. Não levanta a fé contra o seu Senhor, o instrumento que lhe foi dado para desgravar o termino, tem direito ao salário doente ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não o viveza, e arrastará existências miseráveis e cheio de humilhações. A inteligência é rica em ébidos para o futuro, mas com a condição de serão empregada. Se todos os homens inteligentes, ela usassem, visando a Deus, a tarefa dos valores espirituais, para avançar a si mesmo e a humanidade, tudo seria mais fácil. infelizmente, muitos fazem da inteligência um instrumento de orgulho, de perdição. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras solidariedades. No entanto, não faltam missões para o divertido, de que uma poderosa amor pode tirar o que ele quer. Então, hoje nós vamos falar da inteligência, do avôso da inteligência. E eu vou começar contando uma história. Conta-se que um capitão, ainda bastante jovem, recém jornado, pela escola de oficiais da marinha, estava servindo um grande exército, fazendo exercícios, no arquipélago, no grande navio de pecado. E eles estavam já, o dia inteiro, fazendo aqueles exercícios, e chegando ao final do dia, num tempo que já não estava bom, tornaram-se pior, ficavam péssimos. Com muita névoa, densa, e a visibilidade tornaram-se muito ruim. Num certo momento, o vigia, então, avisou ao comandante que havia uma luz piscando do lado direito do navio. O comandante perguntou, essa luz é constante? Ou é parada? Está em movimento? E o vigia, então, confirmou que a luz estava parada, mas diretamente no curso de colisão com o navio. O comandante mandou, então, uma mensagem para o suposto navio, informando que ele estava na sua volta de colisão e que seria necessário mudar o curso imediatamente. assim, falou o comandante. Recebeu a seguinte mensagem de resposta. É melhor vocês mudarem seu curso imediatamente. O comandante estranhando a resposta, já mudando e irritado, o que será? O que é esse povo está pensando? O que é que eles estão jogando? será que eles não sabem que eu sou o capitão? E manda a segunda mensagem. Eu sou o capitão. Por favor, mude seu curso imediatamente. Vem em seguida o retorno de resposta. Eu, Senhor, sou um marinheiro de segunda classe. e eu estou alertando o Senhor que é preciso mudar o recurso do seu envio, Senhor. O comandante, depois disso, ficou enfurecido. Quem esse cara está pensando o que é? E enviou a sua mensagem final, já bastante irritada. Eu estou no comando da luta mais importante na hora do shopping. Não podemos manurar tão rápido. Mude seu curso imediatamente. Isso é uma ordem. então, o comandante recebeu a mensagem final. Senhor, é impossível mudar nossa roda, Senhor. Por que isso aqui é um farol e eu sou apenas o de novo? Vocês já viram o que aconteceu. Ao longo da trajetória evolutiva da humanidade, não foram poucas as vezes que situações semelhantes ocorreram. Por causa do orgulho, da arrogância e da vaidade de alguns. E a mais séria de todas, todos nós conhecemos. Foi a escola de Jesus. Quando Ele se posicionou diante da elite judaica, diante dos portores da lei e dos poderosos representantes de Roma, que se jogavam acima do bem e do mal, Ele foi do sinicato. Por que? Cegos, envaidecidos, aqueles homens não admitiam em posse nenhuma que que dos simples carpinteiros diéssemos da missão. Quem Ele pensa que é? Não tem tipo nenhum. Alguém sabe de onde veio, de onde nasceu? Quais os bens que Ele pede? É o pobre. Quem quer Ele para que possa indicar nosso voos que devemos seguir? E assim, investidos de poderes transitórios, glórias, efêmeras e perenas, que um dia se acabam, fecharam os olhos para a grande luz e terão leve, o farol divino, que veio iluminar consciências e perfumar com amor os corações dos homens. Cegos pelo orgulho, iludidos, prepotentes do falso saber, desprezaram aquele que foi e continua sendo o mais sábio de todos os tempos que se plantizam. Tudo isso por causa do orgulho. O orgulho, vocês sabem, ele é o pai da soberba, da arrogância, da recompensa, da maldade e de toda uma maléterna de filhos, netos e bisnetos e se disfarça e se oculta sobre vários homens, apegos, individualismo, cargos, funções, direitos, mordomia, prazeres, privilegios, prestígio, que horror, vocês sabiam que o prestígio é o sustento da doença, e os nossos representantes adoram o prestígio, como estão enganados, que ninguém renuncia a cargos, africões, aos direitos adquiridos por lei, sob subterfúgios, em horas, fora as próprias, das reuniões, ou às vezes até secretas. Apegam ser desesperadamente ao fé e ao individualismo, a prazeres, amordomias, africiégios, apegam-se, apegam-se, aquilo que acham que é amor, só que o amor do orgulhoso é um ameiro doentinho e um ameiro, porque ele ama a posse que tem, ele se une do que ele tem e do que ele possa querer, ele ama aquilo que lhe dá o objeto de gozo, de orgulho, de maidade, aquilo que ele pode demonstrar, aparecer, aparecer, porque isso tudo é a sua própria auto-ofermação, é o que lhe dá segurança psicológica, porque a consciência lhe diz não sei esmagado, e até mesmo sobre a aparência de honra, até mesmo sobre a aparência de amor próprio, está o mundo de trás, até mesmo às vezes atrás da aparência da modéstia, aparento ser modesto porque eu tenho orgulho de aparentar ser modesto, ser humilde, se é possível, ter orgulho de ser humilde, isso é horrível, não é possível, ou seja, na raiz de tudo está eu, cristalizado, o eu que a si mesmo se adora e nada quer deixar, pelo contrário, tudo quer render, segurar, prender, em benefício de si mesmo, aprovar satisfação, porque se então tiver isso, ele não tem segurança pessoal, psicológica, então você deve conhecer o famoso, você sabe com quem está falando, você sabe, que é a cruz das pessoas, é o desejo de importância pessoal, é outro nome, é outra faceta também, do admiro, e da vaidade, são defeitos que nós, seres humanos e inteligentes, encarnados na terra, temos que anular em nossos corações, pelo próprio processo de evolução espiritual, está então, a missão do homem inteligente na terra, a honra, ela é o homem, é um dos mais nobres sentimento do homem, certamente apesarado ao divino, mas contudo, temos uma famosa chamada honra de família, que se prende a uma manifestação muito simples do amor, da sonheira, coisa antiga, que naquela época, duelava-se para lavar a honra, não só de família, mas da pessoa cheguida nos seus meios, pensa que isso acabou, não, até hoje, agride-se e mata-se em nome da honra outra achada, quando honra é outra coisa diferente, é a dignidade de ser humano, de ser respeitado e ser respeitado, é por isso que o verdadeiro cristão colocando aqui a missão do homem inteligente na terra, ele não justifica agressão com a chamada defesa de homem, ele não justifica, não pode justificar, arrogância e perponência com desculpa de amor próprio, amor próprio ferido, é o orgulho desse sentido, é o verniz arranhado, por isso verdadeiro cristão não diz que por modéstia se usou dos outros, não podemos dizer que que por humildade nós não manifestamos caridade, eu sou tão pequeno, não sou nada, não posso dar nada, será que isso é humildade? não podemos dizer que esse mundo mal, desonesto, temos vergonha de ser bons, é por isso que os mal crescem, porque às vezes temos vergonha de parecer ser bom, ou então o atículo de ser bonzinho concorda com tudo, convivente com eu, o que Jesus já falou, sim, sim, não, não, este seja o seu pai, essa espírita sem as cores é difícil ser espírita sem uma fácil, mas estamos a cá às vezes aliás a título de santidade vemos pessoas que fogem dos pecadores será isso santidade um dos verdadeiros santos da história São Francisco de Assis convivia com todos até mesmo nos contam a nome de assassinos ele ira aqueles levando ao sobro uma palavra de amor é muito difícil a gente contrair o nosso egoísmo o nosso orgulho mas é necessário ter coragem da renúncia de renunciar a todos esses sentimentos e emoções provocadas pelo orgulho pela vovância e propensa na idade em favor de nós mesmos e também em favor daquele a quem estamos fazendo sofrer e para viver neste mundo não é necessário sermos severos loucos viver de cara fechada é muito importante o bom humor o bom orçadinho manter-se bem humorado e manter-se bem humorado é uma característica muito interessante que é rir-se de si mesmo e nós fazemos isso muito pouco é necessário rir de si mesmo rir dos nossos medos das nossas superstições e nossos desejos absurdos é bom de bom humor um sadio bom humor é necessário encarar a vida de uma maneira demorada não dando importância excessiva as coisas e as preocupações materiais porque elas nos fazem ficar certos e esquecer os valores verdadeiros do Espírito que somos aqui agora neste instante dizemos sempre e vamos dizer mais uma vez não é necessário morrermos para ser espíritos nós não somos aqui agora morte biológica existe mas ela é continuidade da vida morte e vida é um contínuo no tempo e no espaço no qual só mudamos de dimensão é o desvestir de uma roupa para colocar outra a morte não santifica ninguém muito pelo contrário o orgulhoso aquele que diz assim você sabe com quem está falando esse vai ser muito terrível porque lá ele vai ver a verdadeira imagem que ele criou ele vai a encontro com o real e é muito difícil assumir a realidade e são os loucos que estão sob a proteção espiritual daqueles espíritos amigos que olham lá nos infernos chamados rumbais ah se não tivesse essa proteção esse é o carbo de várias mães que lutam sofrer e lá do outro lado fazem de tudo para resgatar filhos parentes que se exerceram pelo orgulho pela maldade pela revolta pela regracia falavam de revir de si mesmo revir de si mesmo de um modo saudável não se trata de fazer esse pouco caso que nem se menos pesar trata-se de reconhecer -se em si mesmo o antigo que ainda temos um comportamento infantil inseguro e que nos coloca em posição de risco importante então proteger pouco mas cumprir bastante importante também a gente não parecer rico ainda que o seja não parecer santo mesmo que tenhamos feito a santidade em nossos corações porque dissemos que ninguém diz que é humilde porque a aparência de humilde é um dos piores humildes que existe é um dos dissimulado não chamar atenção sobre si mesmo no exercício da caridade olha eu estou levando aqui isso aqui eu estou ajudando viu porque assim também faz aqueles que gritam nas igrejas e nas sinagoras como é o peito de Jesus não se faz a margem da mil sinal do ato da bondade da caridade não se promove benevolência consideramos acima de tudo que tudo isso é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos bons só ninguém se deve saber aqui parecer importante parecer ser bom parecer ser lindo só parece só parece mas não se tem por isso que nós precisamos tomar como exemplo aquele comandante da história não sermos tão rigorosos para com os outros e ouvir o que o outro tem a dizer não deixar que os preconceitos fechem os nossos corações não deixar que o poder suba para as nossas cabeças a resistência dos poderosos da elite daquele tempo antes existe até hoje e muitos continuam resistindo a orientação maior que vem de Jesus através dos espíritos maravilhosos que tentam nos tirar das tempestades da nossa violência das névoas tensas que podem nos nossos olhos para que a gente possa chegar num porto seguro depois desta vida nós estamos no marco das experiências das escolhas e é importante que tenhamos sempre em vista um charol o charol divino chamado Jesus que não se deixou levar por nenhum motivo de preconceito nenhuma do Brasil e que tinha um simples e humilde caminho conseguiu entrar em todos os corações humanos graças a Deus que assim seja e que Jesus esteja conosco do Santo Padre sempre graças a Deus após dessa injeção de bom marinho que nos traz os amigos desta noite sobre a missão do homem inteligente na terra vamos nos fazer desta inteligência para entrarmos em contato com o nosso Pai Celeste Pai Celeste Pai Celeste